Uh, cultiva a esperança, meu coração bate forte Com Adriana Afonso, 22 é agora Não fuja do amor que chega Eu colo 22 no peito, vou junto com Adriana Não perca seu sonho, cultiva a esperança Meu coração bate forte Com Adriana Afonso, a mudança é agora Precisamos de alguém pra confiar Eu colo 22 no peito, vou junto com Adriana